Fala meu povo galerístico, olha é o seguinte, eu fiz um vídeo, coloquei lá no canal, esse vídeo tá só aqui no blog, ok? Mas enfim, eu fiz um vídeo lá no canal mostrando como que ocorria dois anos atrás e depois como que ocorra agora. E nesse vídeo eu também tentei fazer um esquema que o jogo pede, que é fazer um drift pelo maior tempo possível, mas no jogo pede 3 milhas. Eu até fiz 3 milhas, mas ele não considerou. Ganhei tudo sem o carrinho montado, nada, e acho que o pessoal não entendeu o jogo, o que eu queria fazer. Mostrar que eu tô dirigindo melhor do que quando eu comecei a jogar o joguinho. Mas enfim, eu vou fazer aqui um esquema, eu vou correr com o mesmo carrinho que eu corri no jogo, sem mexer, entendeu? E depois eu vou correr com um dos carrinhos piores que tem, que eu não gosto, é o Dodge Viper, que ele não tem muita estabilidade, ele é muito bailarino, mas vamos lá. Eu vou correr aqui agora, é essa corrida aqui, eu vou correr com o... Não, não é você não, eu vou correr o primeiro, que é o carro mais rabiscado que tem aqui, é esse daqui. Ele é o primeiro que dá, quando você começa o jogo, você começa com ele, que ele é fraquinho demais. Mas enfim, vamos lá, vamos ver se nós conseguimos ganhar. Eu não vou fazer drift, bom, tem um lugar aqui que eu tenho que fazer um drift, porque a curva é meio coisada, e ela não vai permitir de eu... Eu não quero brecar, então eu também não quero coisar, vamos lá. Será que vai ficar alto? Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Esse carrinho aqui não tem nada, viu? Eu só entrei com ele no jogo, mas não tem nada, não tem nada de especial. E o outro, na outra corrida que eu vou fazer, eu vou colocar. Mas vai ter um tempo que está cedo já, hein? Ok, como eu pensei, antes dessa curva, o que tinha que ir para sair? Eu vou dar drift só lá na frente, no lugar lá que eu preciso dar drift. Vamos ver como que vamos usar o saio, não, vai passar no meio, aqui não precisa de drift, só correr normal, tem essa caminhada que sempre atrapalha, não é? Mas beleza, eu já tenho o primeiro. Vamos ver como que vai ser, é aqui que eu tinha que dar o drift, o drift aqui. Porque essa curva é meio coisada. Agora dá um... Eu sempre tenho um carrinho, não, não tem não, aí lá na frente. Geralmente ele está mais aqui atrás, não é? Vamos lá, querido. Aqui eu preciso de drift, não é? Aqui eu preciso de drift, não é? Ah, eu precisava, hein? Hum, que sorte. Tem que cuidar de um drift ali para não passar esse medo, mas tudo bem. Vamos lá. Taxa, travessão. Aqui eu não preciso de drift, que a curva é bem aberta. Vai lá, abrir o corpo para o outro lado. Vai para lá, tem uma lá na frente, lá que eu preciso. É essa daqui que eu sei, dois carrinhos também, né? Fazer um drift aqui. Vamos relar na grade, no muro. Vai, foi reto. Sempre vem alguém de frente. Preciso de drift aqui, como aqui não. Só na última. Mas não precisa, como eu estou ganhando, né? Não tem problema. Aqui precisa, porque ela é meio fechadinha também. Ela é grande, mas... Você perde velocidade se ele fizer o drift. Aqui não precisa, né? Apesar de muitas vezes você ir lá na grade, lá do outro lado. Dá um micro aqui. E acaba rapidão, porque o carro não está preparado, né? Dá um drift que só está... Bom, cheguei em primeiro, né? Cheguei em primeiro. Um 33.40. Não ganhei nada, porque o que eu tenho que ganhar no jogo está muito além disso. Eu tenho 3.581.500 ali de dinheiro. Vamos sair aqui. Vamos sair aqui. Meu melhor tempo é 1.1610. Agora eu volto com... Na mesma corrida. Com o carrinho que eu falei para vocês, que é uma carniça para dirigir. Esse daqui é uma carniça para dirigir, porque ele é fraco. O outro é muito forte e não tem estabilidade. Vamos lá. Tem o esse. Tem o BMW. Tem o Camaro. Cadê o Camaro? Vem, filho. Não, o vídeo vai ficar coisado. Tem o Mustang. Tem o Dodge Challenger. Tem o Chevrolet Stingray. Tem a Mercedes-Benz. Esse daqui. Acho que é esse. É esse. É esse mesmo. Está tendo a mesma cor. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, né? Não precisa. Eu ganho sem nada. Eu não gosto, mas enfim. Vamos lá. Já fez mil para preparar essa carniça. Vamos ver o que ele tem para nos dar. Eu acho que eu não vou conseguir bater meu recorde, que esse recorde que está ali é um recorde que eu bati ontem, né? Que eu estava vendo como que eu fazia para correr com esse cara. Vai, tudo bem. Vou deixar a apresentaçãozinha. Que legal. Vamos lá, filho. Vai, vai. Rasga. Vai, vai. Por fora. Não vai dar problema. Eu passei bem antes dele. Porque tudo lindo. Com o carro eu passei aquele cara aqui na curva. Vamos dar drift aqui no lugar. Vai vir carro diferente. Vamos ver se eu consigo. Vai vir lá. Eu não vou brincar não, hein? Vou dar um drift lá para fazer aquela curva lá. Vamos ver se vai dar certo. É aqui, ó. Deixa o brilho mais, hein? É tudo bem ficar aqui. Sempre vem um carrinho de frente. É o mesmo fim. Esse carrinho é um verdadeiro barixão de pó. Ó, que aguentou. Esse carrinho, eu vou falar a verdade. Vamos ver se eu passei lá na pista. É um único corpo. Parece que a pista é de sabão. Não precisa de drift. De drift é só no curva para a direita. Você vê que não. Porque essa daqui é só uma coisa aqui. É o que precisa. Mas perde muito tempo. Você tem que vai cá. Aí o carrinho vai para a grade. Aí não vai ser aqui. Como eu bati, eu não vou conseguir bater o meu recorde. Caramba. Que vai crescer. Trigoso. Tem hora que você bate, ainda bate o recorde. Mas tem hora que ele não dá certo não. Eu vou ser mais rápido do que... Ah, eu tinha que ter dado drift. Não precisa. Vai. Vai, vai. Não vai dar nem. Dezesseis. Dezesseis. Ai, bexiga. Quase, hein? Vamos ver. Ah, não deu não. Um, dezessete e dezenove. Pô, mas eu ganhei. Deu umas batidas que esse carrinho é uma merda. Como eu diria o outro. Eu fiz um em dezessete. O recorde é um dezesseis e dez. Nossa. Despertar. Sete horas. Sete horas? Sete e cinquenta e cinco. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Beleza? É nóis. Eu fui. Cadê? Deixa eu mostrar. Vou mostrar um carro aqui pra fechar o vídeo. O que que eu vou mostrar aqui? Vou mostrar isso. Eu gosto de carro assim, ó. Carro assim é da hora. Certo.